Vamos ao termo jurídico de hoje. Você sabe o que significa esportula? Como? Esportula? Produto, alguma coisa. Ah, seria um objeto, alguma parede ou alguma porta, alguma coisa assim. Uma exploração de alguma coisa. Então fique atento à explicação do professor Toguinha. Esportula é aquele dinheirinho a mais que damos quando estamos satisfeitos pelo serviço que nos foi prestado, a gorjeta.